oi gente tudo bem com vocês aqui no meu canal de novo eu fiz franja só que o vetro tá deixando eu mostrar né aqui mas é porque tá meio bagunçado por causa que o vetro não tá deixando mostrar tá aqui com a minha irmã olha essa aqui não dá pra aplicar zoom sério se eu desse eu não sei o que eu posso fazer com vocês aqui no canal só liguei a câmera aqui e comecei a gravar não sei nem o que eu ia fazer na verdade fazer o que vocês preferem olha eu acho que a gente vai fazer uma peça brincando de boneco dos meus filhos meu primo né no caso tem esse aqui ó o capitão américa pera aí foca câmera e esse aqui é o capitão américa isso aqui é um peixe que eu não posso deixar pingo esse aqui é o outro boneco dele é o luke esmaga esse aqui é o kid mano e por fim temos esse aqui que é o batera negra né ah esqueci de mostrar para vocês tem o escudo do capitão américa aqui eu vou aqui gente preparar as coisas e já vão Oi gente eu voltei aqui é nós já preparamos as coisas sabe vocês vão ver aqui em cima de um cara mas é que ele tá dando um soco no cara tá não entendo mais nada que isso então vamos lá